Sérgio bom e fiel 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 Tenta na alegria do meu Senhor Morrer a glória e a igreja em sua casa E permanece para sempre o bem que és Cego bom e fiel Entra na alegria do meu Senhor Cego bom e fiel Entra na alegria do meu Senhor Tenta na alegria do meu Senhor Tenta na alegria do meu Senhor